Enquanto nós gamers ficamos aqui no aguardo de um anúncio, de um trailer, de alguma coisa da Rockstar sobre GTA 6, afinal estamos há anos aqui na expectativa, no debate, só pensando como que vai passar o jogo, onde que ele vai ser, qual vai ser a proposta, cada dia que passa aumentando mais a expectativa, é claro que a internet está louca por vazamentos, informações e qualquer coisinha que está sendo vazada pela Rockstar, por um ator ou por alguém próximo do projeto, e cara, cada vez mais quando a gente procura, a gente acha, porque dessa vez a gente vai mostrar para vocês um personagem de GTA 6 que a Rockstar acabou deixando vazar devido ao currículo de um ator. Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central, e agora eu acho que vamos passar para vocês esse vazamento, que pode indicar muito mais do que apenas um só personagem, viu? Isso daqui pode ter pelo menos dicas do que a gente pode esperar que vai rolar nesse novo GTA 6. Exatamente, e os últimos vazamentos estão muito bons, né? Inclusive ontem a gente fez para vocês um vídeo também falando de GTA, e é um vazamento muito contundente, que a gente está acreditando muito que pode ser alguma jogada da Rockstar, né? Fazendo aí ao longo do tempo, então assista o outro vídeo que a gente fez, e nesse também é um bem sólido, cara, porque a gente tem fotos, a gente tem mensagens, a gente tem publicações, e é basicamente um personagem de GTA 6 confirmado, né? Com certeza, por esse vazamento aqui pelo menos, você quer confirmar disso, porque a gente está falando de uma questão muito mais cera, uma questão de trabalho, né? E vocês não entenderam porque a gente está falando isso. Olha, a gente vai passar as diversas informações, a gente vai debater sobre elas com vocês, mas antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro a sete, a gente não clica no sininho para não perder nada. E galera, como eu falei, né? Está todo mundo ansioso por GTA 6, cada dia que passa a gente fica cada vez mais na expectativa, quando é que a Rockstar vai anunciar o GTA 6? Cadê a porra do trailer? Está todo mundo esperando por algum teaser, por alguma notícia, todo mundo buscando vazamentos, todo dia tem alguém anunciando que a Rockstar vai lançar o trailer, tipo, amanhã, ontem, dois dias atrás, sabe? Sempre tem esses vazamentos, né? Mas, uma coisa que é um vazamento verídico, uma coisa que é um vazamento oficial, é quando a gente trata de atores e currículos. E é justamente isso que aconteceu há algum tempo atrás. E o que aconteceu foi que parece que o primeiro personagem oficial de GTA 6 foi revelado e estava bem debaixo dos narizes dos fãs. Devido ao currículo de um ator que foi deixado em informações livremente postadas na internet, até que alguém começou a perceber e começou a compartilhar loucamente em diversos websites, né? O currículo em questão é do ator mexicano Jorge Concedio, esse que se lista com diversos trabalhos feitos nos últimos anos e, é claro, o trabalho mais recente dele é o que mais chama a atenção. A gente vendo aqui a imagem, a gente pode ver que nos trabalhos que o Jorge fez, o primeiro é GTA 6, como CGI, feito em 2018. Ele trabalhou como personagem The Mexican, o mexicano, que seria um feature da Rockstar Games. Então, assim, de acordo com esse vazamento do currículo dele, ele iria interpretar um personagem conhecido como o mexicano. Não tem local, não tem detalhes sobre ele, mas visto que o papel está mostrando que ele está trabalhando nesse projeto desde 2018, né? Desde 2018, fica claro que GTA 6 já está em desenvolvimento há muito, muito tempo e, cara, para o cara estar fazendo já motion capture, para o cara já estar fazendo CGI, para o cara já estar fazendo animações e captura geral de movimentos, significa que a Rockstar já está em uma fase um pouco mais avançada do projeto e isso pode indicar cada vez mais, né, outros vazamentos de que a Rockstar já estaria para anunciar, pelo menos, o GTA 6 em breve, porque, porra, ele já está em uma fase avançada do projeto com esse vazamento aqui, confirmando. Sim, tem muita gente que fala, né, que GTA 6 vai demorar muito ainda, tem outros que estão dizendo que vai sair logo em seguida, então isso aqui dá um norte para a gente, do que pensar, né? Se eles estão fazendo em 2018 já, já tem uma história consolidada, já tem os atores trabalhando ali em animações, então deve estar muito perto ou, pelo menos, já está bem avançado, né? A Rockstar já está há bastante tempo produzindo esse jogo, acredito que desde o lançamento em 2013 do GTA 5, eles já devem ter começado a trabalhar no 6, porque é uma empresa que sempre tem que estar desenvolvendo a sua maior franquia, porque o GTA, eles ganharam muito dinheiro, né? Então eles têm que continuar mantendo isso. E sobre o nome do personagem mexicano, eu não sei se tem muitas pistas aí lá, ainda é um personagem muito vago, na minha opinião, a gente não tem muito ainda o que saber, mas a gente espera que seja ainda em Vice City, né, o jogo. Pelo menos é o que eu acho, muitos vazamentos falam sobre isso, inclusive o que a gente trouxe ontem. Exatamente, a gente vê cada vez mais vazamentos falando que vai ser em Vice City, informações levando a gente a crer que vai ser Vice City, e a lógica seria que a gente vai ter um novo jogo de GTA se passando em Vice City novamente. Então assim, Vice City, que é pra ser Miami, com uma quantidade, tem uma absurda de latinos, né, com uma conexão tão grande com outros países latinos, é de se esperar que pelo menos um dos protagonistas, um dos personagens principais de GTA Vice City seria algum tipo de mexicano, seria algum tipo de latino, justamente pra ter essa ligação com o nosso personagem principal. Tu acha que ele pode ser protagonista? Olha, eu ainda... eu não sei, cara, mas é uma possibilidade, considerando que o GTA V, a gente teve três protagonistas, eu não duvido que a Rockstar poderia fazer a mesma coisa agora no GTA VI, botar uns três, quatro protagonistas, e podia ser tipo um americano, uma mulher e um mexicano. Porra, velho! Basta diversidade, assim. Ainda mais que, ó, pra vocês terem uma noção com essas informações, são 100% oficiais, a gente pode entrar no site jorgeconsejo.com, esse que é o website oficial do ator, pras pessoas que querem entrar em contato com ele. A gente já viu uma foto do personagem, eu só queria apontar uma coisa, né, esse ator, cara, não é por nada não, mas esse ator, pela foto que a gente tá vendo aqui, eu diria que ele já se encaixa no estereótipo de protagonista de GTA. Você olha pra ele, ele não tem cara de protagonista de GTA, cara. Cara, ele tem cara de vilão também, mano. Não sei porquê, eu sinto que ele tem cara de vilão também. Claro, é só a gente debatendo e tal, mas, olha, quando a gente vê os personagens de GTA, é duas categorias. A gente tem os protagonistas, né, que tentam ser tipo uma coisa reconhecível, e aí a gente tem os personagens secundários. Esses personagens secundários costumam ser super chamativos, ou são muito gordos, ou são muito diferentes, ou são muito esquisitões. Esse cara aqui, mano, ele pelo menos fisicamente me passa uma cara muito de protagonista. Então esse daqui pra mim, cara, reforça mais a sua tese. É, ele é muito mais normalzão, tá ligado? Ele tem muito mais cara de protagonista de jogo da Rockstar. Parece o cara que é dono da boca, assim, tá ligado? Bandidão. Mas como você falou, ele também podia ser o vilão. Olha, de qualquer maneira, vamos voltar para as informações oficiais, né, que é o website dele. Se você entrar no website dele, embaixo, e em trabalhos anteriores e trabalhos de TV, vai abrir esse documento do Word, que é a informação confirmada. A gente tem ali o Jorge Concejo, SAG, AFTRA, o seu website, e a gente tem a lista de todos os trabalhos dele. E aí a gente tem ali, novamente, né, filme, Grand Theft Auto VI, CGI 2018. Então assim, isso daqui são informações oficiais. Toda essa lista aqui que a gente já viu, são realmente filmes que existem. Então assim, não tem nada de fake aqui. Realmente, galera, é confirmado que esse daqui é um personagem de GTA 6. É confirmado que tá vazando. Tanto é que o próprio Jorge já tinha falado sobre isso no passado, né? Em 2019, olha só, em 2019, alguém foi no Twitter, marcou o Jorge e falou Ninguém vai ler esse Twitter, ninguém vai ler esse tweet, mas pode ter certeza que o Jorge vai estar aparecendo no GTA 6. E aí ele foi lá e respondeu, falando que eu não posso confirmar nem negar isso, mas eu li o seu Twitter. Ó, isso um ano atrás. Vamos falar de coisa mais atual? Olha só, no último dia 27, mano, três dias atrás, ele foi lá e postou Caros amigos, eu leio todas as mensagens vindas de vocês, mas por favor saibam que devido a estipulações contratuais, às vezes eu não posso comentar sobre certos projetos. Por favor, não se sintam ignorados ou não vistos. Eu aprecio o valor de cada um de vocês. Se entregou, velho, se entregou total nesse tweet aqui do ano passado, ele não tinha se entregado, porque o cara só jogou no ar, né? Ó, eu vou chutar aqui, ó, vou fazer uma previsão, o cara vai estar no GTA 6. Ele falou, ó, não vou confirmar nem negar, eu só li. E agora, falando que por causa de contrato ele não vai poder falar, obviamente é porque as mídias estão postando essa imagem de novo, a mídia está, tipo, fazendo isso voltar à tona esse personagem, e aí agora ele teve que responder porque a galera foi pra cima dele, né? Perguntar, e aí, cara? Tá no teu negócio lá, GTA, GTA, e aí? Aí ele fala, ó, eu não posso falar, não posso dar mais informações porque tu não sabe o que ele tá, né? Mas ele, a galera, óbvio, quer saber, tipo, tá, mas e aí? Quais são as falas? O que que tu vai fazer no jogo? Conta um pouco da história. É óbvio que ele não pode falar, tá ligado? Então, mas aqui ele meio que se entregou, né? Já era. Aqui é totalmente confirmado. Com certeza. Sendo que, olha só, ironicamente, se você for no Twitter do George Concejo, ele, ironicamente, mora aonde? Em Miami, tá ligado? Então, mano, cada vez mais as peças se encaixam. Eu só sei que, independente do que a gente acha, independente do que a gente chuta, novamente, isso daqui é informação oficial. Ele não pode simplesmente tacar essas informações no ar, ele não pode simplesmente escrever GTA 6 só porque ele quer. Ele, como ator formado, que a gente vê aqui, que já apareceu em diversas séries de televisão, já apareceu em diversos filmes, em diversos projetos, ele não pode mentir. Realmente, GTA 6, ele vai tá aparecendo, ele vai ser o mexicano e ele já tá trabalhando com o CD-i com a Rockstar desde 2018. Considerando que a gente já tá chegando quase na metade de 2020, galera, como eu falei, isso aqui é indicações claras de que o projeto já tá, né, rolando há um belo tempo. Então, mais uma vez, mais vazamentos aí de GTA pra gente. Eu gosto assim, quando é vazamento oficial, quando é coisa certeira da Rockstar, né? E o cara ainda é verificado no Twitter, não é um zen ninguém, mano. É um cara conhecido, é um ator mesmo. E outra, ele postar essas coisas, retweetar coisa de GTA 6, botar no currículo, ia dar ruim pra Rockstar, velho. A Rockstar ia pra cima dele se ele estivesse mentindo. Então, não tem como dizer que isso aqui é fake, é totalmente real. E eu espero que a Rockstar faça um bom trabalho no GTA 6, né? Nesses tempos sombrios que a gente tá vivendo aí sobre politicamente correto, eu fico até com medo da Rockstar segurar a mão e não querer lançar um jogo do jeito que ela quer, sabe? Do jeito que ela sabe. Exatamente, cara, eu tô muito ansioso. Temos aqui um vazamento oficial, temos um personagem 100% confirmado em GTA 6. E, cara, eu tô até agora só nessa tese. Será que ele vai ser protagonista, vilão? Eu tô curioso. Vamos ver o que vai se passar, né? A única certeza que a gente tem é que GTA 6 realmente tá rolando e que em breve a gente vai ter mais informações da Rockstar. Porque, de novo, todos os vazamentos estão indicando que vai ter alguma coisa em breve. Vamos ver se isso vai se concretizar. De qualquer maneira, galera, agora que vocês estão sentindo esse personagem confirmadíssimo de GTA 6, eu pergunto pra vocês. Qual que é a sua opinião em relação ao ator George Concejo? Você acha que ele vai estar fazendo um vilão, um protagonista, um personagem de assistência? Qual será o papel desse mexicano em GTA 6? Com certeza o nome chama atenção, né? O mexicano. Vamos ver o que isso vai se refletir. Então deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu! Tchau! 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 Tchau!